Mais uma questão que mostra a importância da polinização. A utilização de extratos de origem natural tem recebido atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. São altamente acometidos por doenças infecciais parasitárias. Um exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso de produtos pode auxiliar no controle da... Se combate insetos... Na verdade, não era a polinização. Aqui era a transmissão de doenças, tá? Atuam como vetores. Se combate insetos, obviamente vão... Esquistossomose é mulusco, leptospirose é bactéria, leishmaniose é o cão que transmite para nós, tá? Então, só que o cão transmite para nós quando ele é picado por um mosquito, que pica o cão, adquire as leishmanes que são protozoares e passa para nós. Então seria a letra C. Ah, é vetores e doenças, né? Eu falei polinização, mas é vetores e doenças. Acidentes entomológicos, pessoas alérgicas a abelha, formiga, etc. Entomologia, ciência que estuda os insetos. Alimentação e esculturas que se alimentam de insetos. País no qual as pessoas se alimentam de larvas ou de insetos. Aqui no Brasil tem aquela formiga chamada issá, né? Eles comem a bundinha da formiga, ou seja, o abdome da formiga com farofa. Nunca comi, não sei como é que é. Você conhece um inseto chamado issá. Essa espécie de formiga faz parte da culinária de algumas cidades do Vale do Paraíba. A gente pode falar que não gosta sem experimentar. Me parece muito interessante, já ouviu falar, minha esposa, por ser mineira, gosta bastante da culinária. Quero experimentar, sim, tenho certeza que vou gostar. Não tenho a menor dúvida disso. E não é que ele gostou? A produção de medicamentos a partir de substâncias extraídas de insetos. A formação de coágulos sanguíneos, que é tudo do Enem, tá? Em veias e artérias, é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e tratamento dessas doenças pode ser feita com drogas anticoagulantes. Opa, anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais, no caso os insetos, com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são os as. Como está falando de animal que suga sangue, molusco fitófago. Fito come planta, come alga. Não. Moscas saprófagas. Sapro come cocô, come matéria podre. Sapro é podre. Não, nada a ver. Pássaros carnívoros. Com carnívoro, também não tem a ver, né? Morcegos fugívoros. Comer voros, voraz, é devorar, é comer. Nada a ver, né? Comer frutas. Não, nada a ver. E mosquitos hematófagos. Hemato sangue. Pagos comer. Se alimentam de sangue. Letra E. Controle biológico. No Enem, né? Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam, ou seja, imitam vespas fêmeas. De forma que as vespas machos são atraídas na tentativa de casalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen. Ou polinização, né? Veja como é importante polinização por insetos. Entomófila. Sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como simbiose? Não. Parasitismo? Não. Mutualismo? Olha só. Essa questão, eu contesto um pouco essa questão. Acho que essa questão, as respostas não são legais. Eu botaria até em mutualismo. Porque poderia ser, se tivesse assim, obrigatório no enunciado, seria mutualismo. Entretanto, a resposta correta é comensalismo. A mensalismo é tipo produção de antibióticos a partir de fungos. Eu não concordei com essa resposta, porque eles dizem que comensalismo é uma coisa mais ampla, que engloba uma relação ecológica. A resposta é comensalismo. Na verdade, eu só abordei aqui para mostrar a importância dos insetos. Aqui a exúvia, ou a casca da cigarra, depois que trocou, né? A ordem dos coleóptos, besouro, joaninha. Insetos. Aqui a borboleta monarca, do reino animal, do filozatrópodos, da classe dos insetos, da ordem dos lepidópteros. De novo. Mostrando aqui o desenvolvimento holometabólico. Ovo, larva, várias mudas, ou seja, trocas de exoesqueleto. Por isso que vai crescendo de forma gradual. Forma um casulo. Esse casulo vai formar o adulto. É o desenvolvimento total holometabólico. Os insetos reproduzem de maneira sexuada. Acho que toda a maioria, praticamente, é dióica, sexo separado. E a fecundação é cruzada, né? Olha aí. Fecundação cruzada. Já vira uma mosquinha em cima da outra, né? Fecundação cruzada. Notem que a fêmea é dicóptica. Olha só, os olhos separados, enquanto o macho é olóptico. Os olhos se juntam. E aí, a fecundação está sendo feita. Vamos botar os ovos. Esses ovos vão e clodir larvas. Essas larvas podem ser os bernes, podem ser as larvinhas das frutas. No caso da dorosófila. O crescimento dos insetos comparado ao crescimento, ou o crescimento dos artrópidos, de um modo geral, comparado ao crescimento dos demais filos, é bem diferente. Os demais filos crescem, praticamente, de maneira constante. Enquanto que os artrópidos crescem, fazem uma muda, uma troca de êxodo esqueleto retinoso, cresce, faz mais uma muda, cresce, faz mais uma muda. Entre eles, os insetos. Tchau. Amém. As alas implicaram que os insectos puderam seguir as plantas ascendendo ao Cielo. Então aí, muda, né? Aqui várias fotos macro, foto minha também, reino animal, filo dos atrópolos, classe dos insetos, ordem dos dítulos, duas asas, as moscas. Nesse caso é uma fêmea, os olhos separados, ticópticos, não holópticos. Então macho, os olhos juntos, holópticos. Olha que interessante, o olho composto, as duas antenas, seis patas, cabeça, tórax e abdômen. Aqui esse desenvolvimento que eu falei para vocês, os ametábolos, desenvolvimento direto, sem larva. O único exemplo que eu conheço é a traça, talvez tenha outros, mas fica aí para vocês essa traça. Os ametábolos, ametade, é só lembrar que ametade, uma metamorfose parcial, significa que eles têm uma transformação gradual. Ou seja, o jovem já é parecido com o adulto e parecido com aquele que eclodiu do ovo. A larva, nesse caso, é chamada de ninfa, ou seja, de jovem. E por fim, os holometábolos, holo total, completo, uma visão holística, é ver o todo. O holo é o todo, holocausto, holo todo. Metamorfose completa, mudanças profundas. O estágio de ovo, larva, pupa ou casulo, adulto ou ímago, adulto ou ímago. Aqui uma fase larva, uma foto minha também, outra foto minha, uma fase larva. Vejam que a transformação é total, isso aqui acaba virando uma borboleta ou uma mariposa. A transformação é total. Esses manduruvás, essas taturanas, lagartas. Fecundação cruzada, notem que à medida que eles reproduzem, eles ajudam na reprodução das plantas. Eles têm o pólen, os coleópteros. Isso é interessante evolutivamente falando, por quê? A larva se alimenta de plantas, enquanto o adulto é carnívoro. Então, note que eles têm, a larva daquela mesma espécie não compete com o adulto. Porque eles têm nichos ecológicos diferentes. Enquanto um é libívoro, o outro é carnívoro. Não compete, não há competição. É uma estratégia evolutiva isso. Interessante, né? Mais uma filmagem. Isso é lá na minha casa, tá? Uma filmagem com uma câmera macro, uma lente macro. Os dítulos. Muito lindo, né? Opa! Muito lindo. Aqui, muito lindo. Tá? Odonata. A ordem Odonata, conhecido como libelos. Helicópteros. Isso aqui foi interessante. Quando eu fiz essa foto, eu fiz com uma camerazinha de mão. Uma tulipinha, aquela macro. A abelha tava bebendo água, gente. Olha que interessante. Olha o detalhe dessa abelha. Olha o detalhe das patas dessa abelha. Então, o nome tá dizendo, né? Artrópono. Pés e patas articulados. Olha as asas. Que interessante, ó. E notem que, aparentemente, ela tá com pólen atrás. Porque ela vai coletar o néctar pra limitar as larvas, né? As abelhas são os imenópteros. São da mesma ordem das formigas. A polinização, né? Ela visita uma... É isso, gente. Valeu, tá? Essa foi a classe dos insetos. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer pra vocês que é a classe mais importante. A classe mais importante dentro do Filosatrópodes, tá? Estudem. Olha se tem exercícios aí, atividades aí na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida, se falamos na aula segunda-feira. Nos falamos na aula segunda-feira, tá? Abraço. Tchau. Valeu.